A denúncia é feita por esta vendedora de 31 anos, que trabalha em uma loja de eletros há 4 meses em um shopping da zona norte do Recife. Ela conta que foi xingada de forma racista por uma cliente logo após atendê-la. Ela me pediu um ferro a vapor, eu fui consultar no sistema, ela falou que eu estava atendendo ela devagar, que era para me ser mais rápida, e começou a ser grossa comigo, dizendo que não queria mais meu atendimento. Foi quando ela disse, eu estou olhando para a cara dela que eu quero ver que essa macaca vai dizer alguma coisa. Ela foi na hora, me xingou e disse a mim que eu era uma macaca, que ela era uma advogada, que eu procurasse meus direitos, que isso não ia dar em nada. Esta promotora de vendas de 30 anos, disse ter presenciado tudo, ela relata a reação dos clientes e funcionários. Quando estava saindo, ele foi e deu uma banana para ela, e depois a mulher dele voltou para reclamar o gerente. Chegando lá com o gerente, ela não sei o que foi que ela disse ao gerente, daqui a pouco ela gritou bem alto no meio da loja, é essa mesmo, essa macaca. Qual foi a reação dos funcionários e dos clientes também? Ficaram assustadas, ficou tudo olhando para ela, e depois que ela foi saindo, ela deu novamente a banana. A vendedora conta que o segurança do shopping abordou a advogada, mas teria sido em vão. Esse vídeo, registrado por clientes do estabelecimento de compras, mostra a advogada e o marido na garagem do local. O que eu quero dizer é que ela quer ir embora, depois ela é chamada de macaca. O que é isso? Não pode, não pode não. Filma. Aí, com a segurança do shopping, vai liberar uma pessoa que a justiça não quer agir. Ela agora não vai ter que pagar. Só um momento, agora está com um momento, nada. Agora não vai ter o posto.